Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal NetClick. Antes de começarmos a matéria, peço para que você nos dê aquela força clicando no like, e se você for novo por aqui, não perca tempo, se inscreva grátis em nosso canal, ativando o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo. E vamos à notícia. De acordo com o site Revista Quem, aconteceu um triste notícia, é que Orlando Moraes, de 59 anos, marido da atriz Gloria Pires, usou a rede social nesta terça-feira, 23, para informar seus amigos e seguidores, que precisou ser internado num hospital de Brasília, Distrito Federal, após testar positivo para a Covid-19. Amigos e amigas, estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre, escreveu ele no Instagram. O marido da atriz Gloria Pires, postou um vídeo, neste domingo, 28, onde fala e respira com dificuldade. Na mensagem, ele agradece aos médicos, ao público, e diz que tem rezado pelas vítimas da pandemia. Gratidão por todas as orações que tenho recebido. Minhas orações para todos, que estão passando por esse momento tão difícil, diz o cantor. Fica aqui do canal, o nosso pedido de orações, e que Deus possa restabelecer sua saúde o quanto antes. Agradecemos pela sua visita, não esqueça de deixar o seu like, e de se inscrever em nosso canal. Fiquem todos com Deus, e até o nosso próximo vídeo.